Fala, rapaz, beleza? Um beijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui novamente com um vlog, né? E meu, por que eu tô gravando vlog hoje? Porque além de tá chovendo, ele tá muito frio, tipo, muito frio Eu tava dormindo até agora Velho, sei lá, não tô muito afim de gravar outras coisas hoje Tipo, apenas vlog mesmo E eu tô com essa cara amassada, sim, tá? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje falando por que ele tava atrasando os vídeos e tudo mais, né? Eu tava sem luz, ela voltou agora a pouco Tipo, agora é quatro e pouco da tarde E voltou agora a pouco, tá ligado? Então, só consegui gravar agora Bom, o que eu vou gravar hoje, galera? É um vídeo, tipo, que vocês querem que eu grave faz muito tempo Quem é inscrito antigo no canal sabe que eu tinha uma série chamada Histórias do Wolf Que é coisas que acontecem, tipo, já acontecendo na minha vida, tá ligado? Porque, meu, eu fui um cara que, tipo, não vivi, tipo, na internet desde sempre, tá ligado? Eu, mano, jogava bola na rua, arrancava tampa no dedão, tá ligado? Eu fazia muita merda Eu fazia, mano, sério, eu fazia muita merda quando eu era mais novo E, bom, teve uma coisa que eu fiz Que... Foi na quinta série Mano, tinha uma menina que eu amava ela Eu amava ela, sabe? Tipo, amava, 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 amava E ela sempre me deixou naquela friendzone, sabe? Tipo, eu nunca falei pra ela também que eu curti a ela, tá ligado? Nunca falei, ô, eu gosto de você Eu quero você Eu quero você Mas nunca falei Nunca falei Fui idiota Nunca falei E, bom, é... Eu era muito amigo dela Tipo, todo mundo do colégio amava, cara Todo mundo do colégio amava E eu era o maior amigão dela Tipo, era o melhor amigo dela, entendeu? Tipo, aquele bem friendzone mesmo, mano Bem mesmo, né? Bom, aí O que aconteceu? O que aconteceu? Ela foi, tipo... Ela me falou que ela ia mudar pra outra cidade No final do ano, tá ligado? Aí eu falei Vixe, então eu vou ter que pedir ela em namoro Vou ter que, mano Namorar por internet Vou namorar, tipo, via tíbia Vou namorar Vou ver se é louco Bom, aí que eu pensei Meu, já que ela vai mudar Eu tenho que pedir ela em namoro Falar que eu gosto dela, tá ligado? Bom, o que aconteceu? É... Eu comecei... Tipo, não tinha coragem de chegar e falar cara a cara pessoalmente pra ela Isso é uma coisa que eu até falo pra vocês Tipo, não tenham vergonha, tá ligado? Não tenham vergonha disso Não precisa ter E bom Eu falei, mano Eu não vou chegar cara a cara dela e pedir namoro Não vou fazer isso Jamais, jamais, jamais E fiquei nesse dilema, sabe? Fiquei, tipo, nesse Não, 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 não Aí beleza Bom Faltava mais ou menos um mês pra ela ir pra cidade, né? Bom Eu fui lá e escrevi uma carta muito linda Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que Mano, falando tudo, sabe? Falando tudo, 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 tudo Que eu não conseguia falar por voz Eu falei por... Pela carta, tá ligado? E bom O que aconteceu? Eu deixei ela em cima da mesa dela Da sala Porque nas salas, tipo, que eu estudava Cada um tinha a sua carteira, tá ligado? E eu deixei meio que embaixo, assim, onde eu colocava os cadernos Bom Passando o intervalo, a gente voltou Ela viu a carta, ela leu a carta Ela começou a chorar Ela chorou Chorou, chorou E, meu Em vez de ela perguntar quem que era a carta Ela foi perguntar pro moleque que ela gostava E, mano O menino é bonito, o cara tá ali, tá ligado? Falou Foi você que escreveu isso? Ele foi Foi Resumo da história Eles começaram a namorar Por causa de mim Foi triste Foi triste Foi bem triste E eu, que era o melhor amigo dela na época Eu tinha que ouvir tudo Tinha que ouvir tudo Você sabe? E, mano Foi inferno Nossa Tipo, foi, mano Muito bad Foi muito bad Muito bad Tipo, mano Velho Tipo Eu que escrevi o negócio Ela perguntou Se foi ele Ele fala que foi ele E ele que namora ela Mano, eu fiquei muito bad Mano, foi o pior pedido De namoro Que existe E também O cara que pedia Menino namoro Eu não sei Não é que eu nunca falo Com a menina Tá ligado? Tipo, nunca Falou sobre isso Com a menina Então, mano Eu fiquei muito triste Tipo, muito Muito, muito, muito Eu não sabia nem o que fazia Não sabia nem o que fazia Porque eu que tinha pedido Ela em namoro Só que ele era um outro cara E, mano Deu uma treta Tipo, um dia eu falei pra ela Antes dela ir embora Tá ligado? Que tinha sebeu Que tinha escrito na carta Ela não acreditou Tá ligado? Aí teve uma despedida dela Uma despedida Tipo Eu que organizei a despedida Tipo, por exemplo Uma festa de despedida pra ela Eu que organizei Mano, eu fiz todos os corres possíveis Pra essa festinha de despedida Conclusão Não consegui na festa de despedida Ela foi embora Eu fiquei aqui Nunca mais conversamos E é isso aí Todo mundo ficou feliz Menos o meu guarda-roupa Que tá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Então, velho Isso é uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Nunca tenham medo de expressar O que vocês sentem Tá ligado? Sempre falem Falem Foda-se Tá ligado? Fala Fala E, mano Foi engraçado Que, tipo, mano O cara teve a cara de pau De falar que ele escreveu a carta Tá ligado? Depois eu e esse cara O cara ficou em Londrina Tá ligado? E, mano A gente brigou Mano Tipo, ele já saiu na mão Eu e ele Sabe? Sabe aquela rixa assim Tipo, que os dois tinham Então Mas Nunca mais vi ele também em Londrina Depois que ele saiu do colégio E foi isso, tá ligado? Foi isso que aconteceu E É Foi triste, cara? Foi triste Foi triste, cara Foi bem triste Foi muito triste Foi mais triste Que você perdeu um Dragonite Foi mais triste Que o meu guarda-roupa Foi mais triste Que, mano Comer salada Com pão Sabe? Foi muito triste Foi bad E foi isso E foi isso, né? Tipo, e Mano Esse dia até Ela conversou comigo Sobre o canal Ela falou que tinha visto Eu no YouTube E tudo mais Que Achava legal Aí eu troquei uma ideia Porque, tipo assim Eu sou uma pessoa Que não guarda Tipo assim Eu quando era moleque Eu tinha muita raiva Sabe? Quando não dava muito certo pra mim Mas, mano Hoje em dia Na hora de eu Eu tento ver Tipo, o lado bom Das coisas, sabe? Tipo O lado, tipo Positivo da vida Então, tipo Eu falo Nossa, tá ligado? Tipo, ela lembrou Que eu assistia e tal E, mano Sabe? Eu não vejo bad em tudo, sabe? Eu não vejo coisa má em tudo Eu sou um cara bem suave E eu troquei mais Com ela numa boa, sabe? Tipo Eu sei que eu fui um idiota Tipo E eu até falei pra ela Falei pra ela Lembra aquela carta, mano? Que você chorou uma vez na aula? Eu lembro sim Eu falei Mano Não foi aquele maluco Que escreveu Fui eu Ela ficou de cara Ela ficou de cara Que ela namorou o maluco Um tempo Achando aquele Que tinha escrevido a carta Mas, na verdade Quem tinha escrevido a carta Era eu Aí ela até falou Por que que eu não falei pra ela Tipo, ao invés de escrever a carta Falei Ah, mano Tinha vergonha Era idiota Viu? Viu? Acontece 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 Tão me chamando aqui 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 A CIDADE NO BRASIL